Oi gente, meu nome é Lívia e hoje eu vou falar um pouco mais detalhado sobre o sofá porque no vídeo que eu postei onde eu comprar o sofá eu não falei sobre valores, não falei, não mostrei ele direito e hoje eu vou fazer tudo isso. Se você quiser saber quanto que eu paguei, em qual site que eu comprei fica assistindo o vídeo até o final que eu vou dizer tudo isso pra vocês. Inclusive eu vou falar pra vocês algumas dúvidas que eu tive antes de comprar ele e que eu também não encontrei vídeos na internet esclarecendo todas essas minhas dúvidas. Então aqui hoje eu vou tentar falar todas as coisas que eu queria saber antes de ter comprado ele. Já se inscreve aqui no meu canal, deixa o like gente, eu vou postar vídeo toda semana, eu vou postar vídeo de faxinas também se você gosta, coisas do dia a dia e é isso. Então bora lá, né? Minha primeira dúvida era saber o tamanho, né? Porque a minha casa é pequena e eu tinha muita dúvida de saber se ele realmente ia ficar bom na minha sala, se ele ia caber, né? E então, quando ele chegou eu fiz, meu Deus, sofá grande, mas agora a gente se acostuma com o tamanho, né? Outra coisa era, será que eu vou caber deitada no sofá? Então eu vou mostrar pra vocês como que eu fico no sofá e é engraçado, né? Eu vou mostrar pra vocês como que eu fico, lembrando, eu tenho 1,64m. Então, gente, o sofá é assim, olha. Então, gente, eu tentei mostrar mais ou menos o meu tamanho em relação ao sofá. Pra vocês terem pelo menos uma noção de tamanho, entendeu? Porque às vezes a gente dizer metros, metros, mesmo assim, não dá. Gente, eu não me arrependo de ter comprado o sofá, eu gostei demais. A única coisa realmente que eu não gostei dele foi os pezinhos, porque eles... Tipo, eles meio que não ficaram retos. Eles deram uma entortada, como vocês estão vendo aí no vídeo, né? Não sei se eu não soube colocar, mas eles ficaram tortos só. Sim, gente, em relação a preço. Eu consegui comprar ele por 684 reais. Eu olhei ele outras vezes, ele tava por 720, por aí. E nesse dia que eu olhei, ele tava por 684 reais. Porém, tinha um feto de 67 reais aqui pra minha região. Então, ao todo, ficou por 751 reais o sofá. E eu super amei, gente. Gente, aí aqui no encosto, ele tanto como ele deita todo, aí ele sobe, fica aqui, ó. Ele fica de vários jeitos. Aí quando você quer pegar ele e bota todo pra trás, aí você puxa ele todo pra frente e bota ele todo pra cá. Isso todo só faz, retrato faz, né? Mas tem gente que não sabe. E pra puxar, gente, é só, é simples. Mesmo jeito. Ó. Fechou? É, esse encosto dele aqui, ó, ele é um pouco duro, ó. Ele não é muito macio. Ele é um pouco duro, principalmente aqui nas bordas. Que ele é bem fofinho. Bem, bem fofinho, gente. É que eu tô gravando sozinha, ó. Ele é bem fofinho. Ele é como se fosse umas bolinhas, ó. E aqui também, gente. Ele é bem fofinho. Gente, e o vídeo foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o like, se inscreve aqui no meu canal. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.